Bom dia rapaziada, estamos aqui ó, G10 concreto, fazer o carregamento do trezão, não vai carregar concreto não, vai carregar só a pedra do concreto, sabe? Só isso daqui eu vou mostrar para vocês aqui agora, o homem ali, o vizinho do meu cunhado que é por no carreador do sim dele, mas não sei se vai dar bom isso não, não sei não viu rapaziada, não sei se vai dar bom viu, põe no carreador, vai aqui ó, o homem já atolou o pé, tá no exército aqui ó, rapaz, não sei não hein, trezão, olha o trezão aí ó, sei não, isso vai dar bom hein rapaziada, põe no carreador estranho, olha como é que tá o pé aqui rapaziada, ó, isso vai virar um pó nesse carreador rapaz, sei não, você tá doido rapaziada, escada coxa dessa tempo pesa 4 mil quilos, sei não viu, que barra tá molhada, ó, bom, beleza? Tô mandando esse áudio para falar do orgulho que eu sinto de você, aqui em casa está tudo bem, estamos com saudade, com vontade de sair para brincar, ir na praça, mas a gente sabe que agora não pode, a mamãe explicou pra gente que tem um vírus perigoso lá fora, ela disse que você não pode vir agora pra casa porque as pessoas precisam de alimentos, de remédios, de materiais de higiene, que os agricultores precisam colher e alimentar os animais, e que você e seu caminhão estão ajudando todas as pessoas, mas o que eu mais gostei foi ouvir que vocês caminham meio de são heróis, junto com os médicos... rapaz... rapaz... bom saindo embora... sei não hein rapaziada, você vai passar de 10 mil quilos hein, sabe quanto tá pesando rapaziada, sabe quanto tá a tara desse caminhão vazio, 10,480, com tanque seco ainda viu... mas meia meia concha, mas não sei não, ele pegou mais de meia concha ainda... é... bora lá né... bora lá descarregar esse bicho aí... a viada... lá no Japão a gente dava uma sentadinha com a concha assim galera, pra ficar certinha a carguinha, não sei se é que ele faz ó... ah ele corta assim ó... a gente cortava dando uma sentadinha na concha ou passava dando um ré na concha né, ficava retinho ali... bora... bora... carregamos rapaziada... sei não, esse só é da barulha... eee Marquinha, virou pedreira agora bicho? bingau da porra? é... eeeh terto hein... mais outra conchada galera... pegou de boa aqui, daí tá mais seca né ó... pegou de boa aqui, daí tá mais seca né ó... mas não deu uma pá cheia não ele aí ó... olha lá ó... ele virou viu... vai dar uma mexida aí pra pegar cheia né... eeeh trezão aí bruto... eeeh... ficou boa assim né, dessa mexida que deu aí ó... chama... chama... agora vai mandar com toda ó... ah aí deu uns cinco aí... da não rapaz, acho que dá cinco mil quilos aí não... e três conchas aí tem 10 mil quilos aí não aí rapaziada esse aqui vem melhor que vem mais seco e lá o outro é moiado e o tanto que ficou em cima ainda vai pegar o rodo ali dá uma puxada complicado por causa do fio também rapaziada três conchado em dado ao fio ontem aí rapaziada acabei de tirar a caixa de direção na verdade tinha levado uma outra oficina e só trocar a borrachinha certo que tava rasgado mas aqui o dia que ele morreu falou pra mim dar uma olhada nessa caixa de direção eu vi que tava gasta rapaziada a parte aqui então não era só trocar o guarda pó tem que trocar a buchinha ou trocar a caixa inteira né aí galera lixei de novo agora passei o acho prime e agora a gente vai colocar essa chapinha aqui a gente fizemos ontem né colocar lá e depois a gente fura que a parte do coxinho né essa parte do coxinho aí galera é ele tem que ser esse daí mesmo depois a gente vai ver se a gente coloca uma bolsinha ar ou uma molinha igual do merced né para ficar melhor daí a chapinha nova que a gente fez né vamos colocar ali agora soldar para depois a gente vem com essa daqui ó que é a lateralzinha que vai continuar com essa aqui ó certo a diferença galera ó a diferença dessa aqui ó toda enferrujada né por aquela nova lá ó baseada graças a deus conseguimos já finalizar aquela parte do canto já coloquei já foi soldado agora falta só eu furar aqui ó o soldado só pinguei aqui para ele não sair fora do lugar certo depois a gente vai ter que fazer dois furos aqui ó e o caninho aqui dentro também para ficar varado lá de lá certo agora falta só a gente fazer um cantinho aqui ó desse cantinho aqui já dá para a gente já terminar essa essa travessa aqui do do assoalho já põe a chapa né rapaziada não vemos a hora mais coisa de pegar firme mesmo para coisa de um dia mas só que vocês sabem como é que eu tô né cheio de serviço agora galera vou mostrar para vocês o bo né qual é o bo dessa caixa mecânica né as caixa de direção mecânica do fiat prêmio fiat uno fiat 147 né todos são assim certo problema dele galera essa folga aqui com a folga no essa morça vamos ver se eu consigo mostrar direito para vocês e agora dá para mostrar para vocês galera o melhor dessa caixa é essa aqui ó tá com essa folga aqui ó essa folga se tira aqui ó que dentro aqui tem uma buchinha vou mostrar para vocês essa buchinha inclusive até tirei já próximo para trocar mas eu montei de volta para mostrar para vocês certo aqui tem uma buchinha que ela é o que tira é o que tira a folga galera é o que tira a folga da caixa direção quer ver mostrar para vocês tirar só esse vedante aqui ó tirar esse vedante depois tirar essa molinha depois eu uso esse elicate aqui ó tira bem facinho e essa peça aqui costuma gastar galera certo essa peça aqui ó costuma gastar aí você troca coloca essa nova aqui que a gente já pediu ó né tinha acabado de colocar mas eu falei deixa eu voltar para filmar para vocês não esquece de pôr a graxa aqui ó é que eu já coloquei certo e depois vem com a molinha e depois vem com a borrachinha o vedante o vedante e aí ó nós vamos por aqui de volta vocês vão ver que vai acabar a folga da caixinha de direção agora galera cabua a folga ó acabou a folga zero bala é só trocar isso aqui ó do lado de cá ainda tem um pouquinho de folga desmontei tudo galera pra gente lavar tudo ele montar certinho certo já dá uma olhada no enrolamento e agora vamos aproveitar e trocar os bolachão né trocar esses bolachão aqui rapaziada esse bolachão não é guarda pó né guarda pózinho dos dois lados que tá vazando óleo porra meleira vamos soltar aqui agora para a gente poder soltar com esse parafusinho e tirar fora trocando galera já trocando galera já troquei essa borracha da coifa né os net agora nós vamos encaixar lá e já finalizar essa parte vamos tirar o lado de lá e vamos ver se a gente termina também a caixa de direção mecânica então deixar tudo no ok tiremos rapaziada desmontar quase o desmontar quase não desmontar a suspensão inteira pra gente conseguir tirar esse semi-eixo trocar essa borracha né esse daqui tá bom aparentemente aí galera borrachão na trocada e vamos voltar ela no lugar caixinha direção mecânica já tá pronta já montei coloquei as borrachinhas passei uma tinta preta né tá enferrujado esses bracinhos agora só falta a caixa a gente colocar lá e já finalizar o prêmiozão beleza galera e dá uma lavada pra ver se não vai ter mais vazamento né e dá lixuva rapaziada só deu tempo da gente colocar a caixa de direção né mas do resto ali já tá quase 100% colocar as rodas funcionar amanhã e dá uma instrumentada ver se não vai vazar mais em lugar nenhum né rapaziada bom amanhã cedo rapidinho já desenrola daí já pega no jack e aí o dia está bonito sim e aí 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 e aí